Boa sorte aos seus filhos e vindos a mais tarde do canal do que é o pessoal do vídeo de hoje. Estamos aqui por um vídeo diferente. Vou fazer um unboxing para ver o que estou fazendo no meu canal. Antes de começar o vídeo vou-vos pedir para... Quer dizer, não vou dizer estupidez antes de começar o vídeo. O vídeo já começou. Mas antes de continuar o vídeo vou-vos pedir para usarem um código. Ninguém me pediu nada, principalmente ele não me pediu nada. Mas eu acho o dever de o dizer. Porque é um código que eu já uso... Que eu comecei a usar ao longo desde que ele saiu. E tipo nos oferece várias coisas na longa. O código é o código do Bruno Mota. Está a aparecer aí na tela. É Mota. É só lá irem ir e escrever em Mota. Mas é isso. Ora lá então. Vamos ver o que é que temos aqui dentro. Isto não interessa. Ok. Esta é uma chat. É uma chat. É uma chat. É uma chat. É uma chat é essa. A chat é essa. Não sei se lembrem do que eu mandei vir, mas esta aqui não está a lembrar do que eu tinha mandado vir. Mas é fecha, é uma t-shirt preta, uma t-shirt preta e uma t-shirt preta. Tipo, veste t-shirt naturalmente. O próximo produto vai ser este shaker. Eu já tenho algum shaker, mas eu mandei vir um shaker de 700 ml. Porque dá para pôr mais água e não só. E todos os que eu tenho são sempre de 300-500 ml. É um shaker preto, normal, nada de mais. Depois, mandei vir aqui um kg de whey protein de sabor a morenho. Um kg de proteína para sabor a morenho. Eu já tenho em casa, mas é de bolacha maria e de baunilha. Também curto bar de morenho. Foi por isso que mandei vir um kg de proteína de sabor de morenho. Mandei vir também um pote de VCRs. Do 8.21. Não estou muito a ver se harás. Mas tenho só de começar a tomar mais regularmente. Mas não sei. Depois vou ver se toma. Depois. Barres. Barres. Ah pera. Malta. Barres. Ah pera. Barres. Estou tudo barres. Ah não pera. É dá mais barres. Ok malta. Eu vou mexer barres. Eu vou mexer barres. Barres. De. De. De baunilha. E ice cream. Ah. Depois são umas barras zero. São. Nunca experimento estas barras. Comprei este tipo. Só nunca experimentar como é que são. Isto são mais barras iguais às primeiras. Lembrando que uma das caixas. Veio que o código do mote. Mas já sabem. Doze barras grátis basicamente. E. Que o código veio também mais isto. Mais barras. Vou mexer de lá. Malta. Por fim. É tão precisosa de certo. Que é da Prozies Armies. Que é a ultima coleção que eles fizeram. E é uma camisola do carácio. Que o código é. Tipo. É de alças. Está do carácio meu. Que é esta. É a mesma bodybuilder. Uma de certos tipos da Prozies Armies. Dizem aqui Prozies Armies. É tipo a ultima coleção que eles fizeram. Mas é isso. Tipo. Não trouxe mais nada. O que eu estava mais à espera. Era só mesmo de beber ser proteínas. E do Shake. O que eu estava mais à espera. Era só mesmo de beber ser proteínas. O que eu estava mais tranquilo. E é isso. Malta. O vídeo é pequeno. Tipo. É só mesmo para tentar dizer o que a gente comprei. Eu se calhar vou fazer isto mais. Mais vezes. Tipo. Para me mandar ver mais encomendas da Prozies. E ser capaz de gravar mais vezes. O que eu percebi deles. Bem-se lá. Então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham interessado. O vídeo. Deixem um like. Aperto se não se inscreve no canal. Obrigado. Tchau. Tchau.